Levanta um pouquinho? Olha, está vendo que ela levantou de um pedação? Dá para virar mais? Já começou. Oh, estamos aqui. Oh, aleluia. Solta aí, Diz. Solta aí da visão. Cadê o Danilo? Danilo, vem aí. Solta aí que a gente... Não tem medo não. Puxa, né? É mesmo. O que foi, Eduardo? Estou mexendo com o Danilo. Danilo, senta aí. Senta aí, Danilo. Entra aí, o pessoal que está entrando aí. Entra aí, compartilha aí. Deixe seu comentário. Glória. Isso é só fogo puro. Então, é... Eu falei ontem, estava comentando para o Danilo ontem. Falei para ele assim, Danilo. Danilo, se eu te falar que João Batista está fora do reino de Deus. E a gente fala isso daí, causa um certo choque nas pessoas. Porque a ideia que a gente tem da Bíblia, é que os personagens bíblicos são homens perfeitos. Mas, Tiago, ele diz sobre Elias, ele vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas, orou incessantemente para que não chovesse. Então, assim, a gente tem sempre que olhar para a Bíblia como olhar humano. Porque a Bíblia, ela não só aponta os feitos perfeitos de homens imperfeitos. Ela também aponta os feitos imperfeitos. Então, se você for estudar a história de João Batista, você vai ver que João Batista foi um homem, um profeta muito usado por Deus. Mas, cometeu alguns erros como todo ser humano comete. E foi esses erros que ele cometeu que deixou ele longe, fora do reino de Deus. O próprio Jesus vai dizer assim, no reino de Deus, ele vai dizer assim, nascido de mulher maior que João não tem. E ele não está falando de um grau de espiritualidade, ele está falando de um grau de ministério. Ele está falando assim, maior do que a responsabilidade que João carregou, ninguém tem. O que era? De preparar o caminho. Preparar o caminho. Ele está falando sobre responsabilidade ministerial. Ele está falando, maior do que João, nascido de mulher, não tem, nunca haverá. Mas, no reino de Deus, o menor é maior que ele. O que é isso? Está fora. Davi, quais são os erros? Vamos começar a pontuar aqui. Você está cadendo aí? Pega lá. Vocês vão acompanhando. O pessoal está entrando aí, Adriano. O pessoal está entrando aí. O Cleito. O pessoal está entrando. O negócio vai pegar fogo, viu? Vai pegar fogo, hein? Você sabia desse? Não, não sabia. Esse é normal. Está fora, velho. Pessoal, o áudio está beleza aí? Você fala aí. Deixa eu comentar aí se o áudio está beleza aí, Adriano. Para a gente estar sabendo aí, se aproximar mais aí. Está muito longe, Lu. Peste. Passa lá. Reviveu o palco. Meu Deus do céu. Agora? Essa tua linguagem é um pouco meio... Dá uma marquinha aí. Abra aí o evangelho de João, capítulo 1. Chega até o fome. O primeiro é João? João. O evangelho de João. O evangelho? É o evangelho. Capítulo? Primeiro. Capítulo 1. Vamos que vamos. Vamos aprender aqui. O princípio é certo. Eita, louco. João 1, vamos ver a partir do verso 19. 19? 19. Olha o que está escrito. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levita para perguntarem quem és tu? O verso 20, olha o que o João vai dizer. Ele confessou e não negou. Espera aí. Você só confessa aquilo que tem possibilidade de você ser. João já começa confessando. O que ele confessa? Eu não sou o Cristo. Que Cristo? Daniel profetiza. Daniel capítulo 9, verso 25. Daniel profetiza sobre o Cristo que viria. Então ele confessa dizendo, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, verso 21. Quem és, pois? És tu Elias? Que Elias? Malaquias 4, verso 5. A Bíblia diz que nos últimos dias viria o espírito de Elias. Então o povo está querendo saber. Quem que é? Quem que és tu? És tu o Cristo? Não sou o Cristo. És tu Elias? Não sou Elias. Aí ele vai dizer, ó. Não sou. És tu um profeta? Respondeu ele, não. Que profeta? Está lá em Deuteronômio capítulo 18. Moisés profetizou sobre um profeta que viria sobre a nação. E esse profeta viria da parte de Deus. Ele está dizendo, eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. E não sou o profeta. Aí ele vai perguntar, então quem és tu? O que dizes de tu mesmo? Aí ele vai responder no verso 23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho. Olha só que interessante. Eu sou a voz do que clama. Não é a voz que clama. Ele ecoa uma voz que clama. Então ele é eco. Ele não é a voz que clama. Ele é a voz do que clama. Tem alguém clamando. Tem alguém clamando. Então ele está repetindo o que alguém está clamando. Aí ele vai continuar dizendo. Por quê? Isaías profetizou a respeito disso. No capítulo 40. Ele vai dizer, ó. Vai vir um aí. Que vai ser a voz do que clama no deserto. Vou pegar meu óculos. Pega aí que você vai seguir acompanhando. É muita coisa, vai. Tá belezinha aí, Adriano? Adriano falou que tá assim. Ó, olha só aqui, ó. Aí o verso 24 vai dizer, ó. Os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Então quem foi enviado? Os fariseus. Porque eles queriam pegar João. Porque João estava fazendo algo que na cultura judaica ele não podia fazer. O que que é? O batismo. João tá batizando. E o povo quer saber, por que que você batiza? Ó, eles vão dizer, por que que você batiza? Ó, perguntaram-me então. Por que batizas, se não és o Cristo? Se não és Elias? E nem o profeta. Por que que você batiza? Você já parou pra perguntar por que que João batizava? Tem gente que vai dizer assim, ó. João batizava pra arrependimento de pecado. Só que se fosse assim, Jesus não era batizado. Jesus não tinha pecado. O próprio João vai revelar o porquê que ele batiza. Eles estão perguntando, então eu queria saber, por que que você batiza? Se você não é o Cristo? Se você não é o Elias? E se você não é o profeta? Por que que você batiza? Olha a resposta de João, ó. Olha o que ele vai dizer no verso 26. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós, aonde Jesus estava? No meio do povo. Olha o que ele vai dizer. Está quem vocês não conhecem. Ele não está falando de Jesus, ele está falando do Cristo. Porque Jesus era conhecido pelo povo. O filho de Maria era conhecido pelo povo. Mas o Cristo era um segredo que havia de ser revelado para o povo. O próprio João vai dizer, eu não o conheço. O próprio João vai dizer, eu não o conheço. Olha só, olha que interessante, ó. Então ele conhecia Jesus, mas não conhecia o Cristo. Porque Jesus era primo dele, não era? Era primo. E João, ele vai dizer assim, ele tem primazia porque é antes de mim. Ele não está falando de Jesus, porque Jesus é seis meses mais louco que João. E João conhece Jesus ou primo, mas não conhece Jesus ou Cristo. Porque não foi revelado a ele ainda. E eles estão perguntando, por que você batiza então? Aí ele está dizendo, no meio de vós há um que vós não conhece. Ele vai vir, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Ele vai dizer, eu não sou digno de desatar as saudades. Olha só o que ele vai continuar dizendo. Estas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Agora o verso 29. Isso aqui foi o primeiro dia, vamos para o segundo dia agora. No segundo dia, no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é aqui que Cristo é revelado. Só que a expressão que me chama a atenção é que ele vê Jesus que vinha para ele. Então não foi João que achou Jesus, foi Jesus que revelou quem ele era para João. E o que a gente aprende com isso? Que se Deus não revelar quem ele é, para mim eu nunca vou saber quem ele é. Eu só conheço de Deus o quanto ele me deixa conhecer dele. O quanto ele se revela mesmo. Jesus vinha para ele, olha que forte isso daí. Se Jesus não toma a iniciativa de ir, João nunca tinha descobrido quem era o Cristo. Porque é sempre parte de Deus a vontade de se revelar ao homem. Nunca parte do homem. Que forte. Sempre vai partir de Deus a vontade de se revelar ao homem. Por isso que Jesus vai dizer, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E o próprio João, o João evangelista, o João que escreve as epístolas, ele vai dizer assim, ó. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então sempre parte de Deus. O primeiro passo sempre parte de Deus. E Jesus vinha para ele, grava essa expressão aqui, Marcos Rogério. Qual que é a primeira expressão que ele usa quando ele vê Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, grava isso. Que tira o pecado do mundo. Aí ele vai dizer aqui, ó. Olha só. No verso 30. É este a favor de quem eu vos disse. Após mim veio um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. É de ponto que está dizendo. Eu mesmo não o conhecia. Mas a fim... Olha isso aqui. Está aqui o segredo. A fim de que ele fosse manifestado a Israel, vinha eu, por isso, batizando com água. Então ele batizava... Para revelar quem era o Cristo. Porque o Messias, se você for estudar a palavra Messias, na etimologia, é tirado das águas. É por isso que você só vai ver duas perseguições na Bíblia contra as crianças. É na época quando Moisés nasce e na época que Jesus vai nascer. Por quê? Porque a palavra Moisés e Messias vem da mesma etimologia, tirado das águas. O próprio Satanás achou que Moisés era o Messias. E qual é o segredo aqui? Por que João batiza? Porque ele precisava revelar para o povo quem era Cristo. Porque ele mesmo vai dizer, mas vamos ver aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porque aquele que me enviou me disse, vai batizando. E sobre aquele que você vê descer o Espírito e repousar sobre o povo, é este. Então era um sinal para revelar quem era Cristo. Era mais ou menos assim. Ele pegava um e batizava. O Espírito não desceu a voz, não é você. Ele batizava, não é, até encontrar o Cristo. Por isso que ele vai dizer, por isso veio eu batizando com água. Para revelar para o povo quem era Cristo. Ele vinha, na realidade ele vinha tentando, tentando. Ele adiantou, né? Ele mesmo conhecia. Parece aquele filme lá, não sei se é aquele filme do rei Arthur. Da espada, o povo derrida. É todo mundo indo, tá? É verdade. Quem tirar é o... É isso. É mais ou menos essa linha. Era essa linha. Ele precisava batizar porque era um sinal para o povo. Então, no começo do ministério, isso aqui é muito importante entender. João começa bem. O João está cumprindo aquilo que foi mandado. Ele está cumprindo a função dele. Qual era a função dele? Revelar para o povo quem era o Cristo. Ele era o precursor de Jesus, o próprio Cristo. Ele vai dizer, eu me direitarei o caminho. Para aquele que vem após o mundo. Porque ele é maior do dia. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó. No terceiro dia, eu gravo no terceiro dia não. No terceiro dia ainda. No verso 32, ó. João destemunhou dizendo. Viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Ele está dizendo de novo. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Aquele sobre qual vês descer e repousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito. Por isso eu, de fato, tenho visto e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Só que, olha, olha, vamos, olha como é que vai continuar a história, Marcos Rogério. No dia seguinte, o terceiro dia. No dia seguinte, estava João outra vez, verso 35, em companhia dos dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar por ele, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Aqui a gente já vai começar a perceber algumas coisas diferentes. No segundo dia, Cristo veio para ele. Só que no terceiro, Cristo passa por ele. Porque era um convite de Cristo dizendo, agora que eu me revelei, você me segue. Observei, a primeira expressão que João usa quando ele vê Jesus, Eis o Cordeiro de Deus. No segundo dia. No segundo dia. No terceiro dia. No verso 29. Ó, no seguinte dia viu João Jesus que vinha para ele. Só que depois Jesus não vem mais para ele, Jesus passa por ele. Porque era Jesus dizendo, eu primeiro me revelei a você, agora você me segue. Essa expressão, segundo dia e dia seguinte, ela é escatológica. Escatológica. Segundo dia, dois mil anos. Terceiro dia. Oséias vai dizer assim, ó. Oséias 6, você vê lá, quer ver? Olha só o que Oséias 6 diz. Sobre isso daí. Oséias no capítulo 6. Oséias 6. Olha o que está escrito. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante de Deus. Dois dias, dois mil anos. Terceiro dia. Terceiro dia. O terceiro dia, Jesus não vem para ele, Jesus passa por ele. porque eu falei que sempre partia de Deus a iniciativa de se relacionar com o homem. Mas uma vez que Ele se revelou a mim, eu tenho que seguir. É por isso que Ele vai dizer assim, todos os vós que está descansado, vinde a mim. É um convite para a salvação. Só que quando uma vez que eu sou salvo, eu entro na graça de Cristo, eu tomo posse dessa graça e sou salvo por Cristo, agora eu tenho que entrar no reino. Isso. É por isso que Jesus vai dizer para aquele que quer vir após mim, agora o negócio mudou, vai ter que negar a si mesmo. Tomar a sua... Agora não é troca, você não vai pegar o junto, que é pesado e dar para mim eu vou te dar o lebre, não. Agora você vai assumir a responsabilidade. Esse é o maior problema que a gente enfrenta nos dias de hoje dentro das igrejas. Vou polemizar, vou polemizar. Deixa eu polemizar. Vai. Então, essa conversa de que eu estou buscando a salvação não existe? Não existe. Só busca a salvação quem não é salvo. Quem não é salvo. Então, se você está buscando a salvação, quem é esse salvador? Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Se você está buscando a sua salvação, você é seu salvador. Agora, se você já achou o salvador, é isso? Não é zoia. Então, você não... A salvação é algo que foi dado. A salvação... Ele te salvou. Ele te salvou. Você nem queria saber dele. É por isso que não calma. Então, essa conversa... Vamos já polemizar. Então, vamos quebrar com a crendice assim. Você que dá o primeiro passo... Nunca. Ele já... Você nunca dá o primeiro passo. Tudo que a gente faz é após o que ele fez. Você sabe que é assim, meu irmão? Ó, quando você dá o primeiro passo para Deus... Ele vai... Então, isso não existe. Não existe. Não existe. Pelovisão, gente. Prepara, Davi. Aqui está jogando mais... Põe mais pouco esse negócio. Não existe. É por isso que você vê que Jesus veio para João. É Jesus que se revela. Porque fala que o verbo ele se fez carca e tabernaturou. Ele habitou entre os homens. Partiu de Deus. A iniciativa é de vir para a terra. De habitar com o homem. Você vê que... Falando de reino. Se você ler Apocalipse no capítulo 21. Você vê assim que João escreve que Deus desce. Para habitar entre os homens. Não é o homem que sobe para habitar entre os homens. É o Deus que desce para habitar com os homens. Deixa eu polemizar. O cara que está cheio da hora ali. Vamos polemizar. Espera aí. Você falou que Deus desce... Para habitar com os homens. Espera aí. Só que Nimrod queria subir. Princípio Babilônico. Nimrod queria construir uma torre. Ele não queria construir. Ele não queria chegar no inferno. Senão ele construiu uma cisterna. Ele queria chegar no céu. Então ele construiu uma torre. Então essa mensagem... Vou polemizar. Então essa mensagem... Para a gente querer subir... É Deus que desce. É Deus que desce. Desde o princípio. É Deus que desce. É Deus que desce. Quem Nimrod quer salvar, guardar todo mundo. Vamos nos salvar do mundo. Não é? É isso. Vamos ficar salvos do mundo. E Jesus falou que eu vos envio ao mundo. Não. Então é Deus descendo. Então... Por isso que a oração do Pai Nosso é... Vem a nós o teu reino. Não é eu ir. Não é eu ir. É ele vir. É ele vir. É ele vir. Então, se você olhar... A pergunta do escriba... O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim... A vida eterna é... Um homem descia. Não é um homem que se subia. Porque a salvação... O que é eterno... É uma descida. Onde você desce... Para salvar quem está à beira do caminho. É. É verdade. É o que Jesus fez. Então não é o subir. É o descer. É o descer. Ah, é por isso que ele mesmo sendo Deus desceu. Desceu. Porque ele fez esse capítulo. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Ele desceu. Mas vamos lá. Vamos lá. Você está entendendo que João agora... Por que que Jesus passa por ele? Por que que Jesus passa por ele? Porque o ministério dele tinha que se fundar. Qual que era o ministério dele? Revelar quem era o Cristo. Uma vez que ele revelou o Cristo... Não tem mais para que batizar. É ou não é verdade? É. Se o batismo é para revelar o Cristo... Se o Cristo foi revelado, acabou o batismo. Opa. Então, preenção. Preenção. Vamos polemizar o negócio. Então, preenção. O propósito era batizar para revelar o Cristo. Aí, às vezes, assim... Deus te dá um propósito para você revelar o Cristo. Aí, de repente, você acabou de revelar... Você continua fazendo no automático. É aí que você... Por costume. Por costume. Você sai do propósito. Ah, mas foi Deus que mandou fazer. Mandou você fazer até ali. Agora, você não tem mais. Tipo assim, olha. Abraão, me dá seu filho. Aí, mata ele. Só que Abraão ouviu Deus dizer, não mata a criança. Se Abraão não continua ouvindo Deus, ele mata a próxima geração. Verdade. Então, qual é o nosso problema? Nós ouvimos uma revelação lá atrás e paramos de ouvir Deus. Porque é uma revelação que se viu para um tempo, dentro de um tempo, para um propósito. Agora, Deus fala assim, para de fazer isso. Você está matando a próxima geração. E a gente está matando. Porque paramos de ouvir Deus. A gente está tão preocupado em falar de Deus, sem ouvir o que Deus está falando. Porque a preocupação hoje é falar de Deus. Mas a gente nem ouve o que Deus está falando. E quem não ouve nunca está a falar. Você vê que o problema na geração de Samuel não era Deus falar. Era o povo ouvindo. Ninguém mais dava ouvir para a voz de Deus. Aí o menino ouviu Deus falar. A história mudou. Porque o segredo não está em eu falar, mas em ouvir o que Deus está falando. Então, peraí. Então, peraí. Vou polemizar. Se o segredo não está em eu falar, está em ouvir, então a oração é onde eu vou ouvir, onde eu vou falar. A oração do Senhor não vai para revelar, tanto é que o próprio Jesus vai ensinar. Vosso Pai já sabe o que você vai pedir antes de você falar. O salmista vai dizer no salmo 39. Antes que haja palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Então, para que eu oro? Não é para revelar a Deus as minhas necessidades, mas é para ouvir de Deus qual é a solução que eu preciso resolver aqui agora. É por isso que Jesus diz assim, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim. Quando orares, entram no teu quarto, fecha a porta. O teu Pai que está em secreto te vê. Mas, peraí, a oração não é diálogo? Não é? Eu falo, Deus ouve? Então, por que Jesus diz teu Pai que te ouve, teu Pai que te vê e não teu Pai que te ouve? O Pai, isso é forte, repete, repete, repete. Por que Jesus diz assim? Se a oração não é diálogo, por que Jesus está ensinando para o discípulo? Quando você entrar no secreto, o teu Pai te vê ali, ele vai te recompensar. Não tem nada a ver com falar. Não tem nada a ver com falar, porque se fosse falar, ele ia dizer assim, o teu Pai que te ouve, não o teu Pai que te vê. Porque Deus não quer te ouvir falando, Ele quer te ver orando. É igual o sacrifício. Não, repete isso aí. Repete que é forte. É forte esse negócio. Repete, repete. Deus, Ele não quer te ouvir orando, Ele quer te ver orando. Ele quer te ver num lugar de comunhão e intimidade. Qual foi a oração que foi atendida? Quando o Ana orou. Quando ela falou, ou quando ela se colocou num lugar de intimidade, dizendo, Deus, cumpre em mim o teu propósito. Eu sempre digo uma frase, não é a Ana que precisa de um filho, mas é a Deus que precisa de um profeta. Quando ela entendeu isso, Deus falou, agora eu te dou. Então, peraí. Então, o segredo da oração é eu entender o que Deus quer ouvir. É o propósito de Deus. Então, existe uma oração que Deus quer ouvir. E se eu não oro que Deus quer ouvir, esquece. Então, isso é só uma maneira de eu orar o que Deus quer ouvir. Quando eu entro no secreto. No secreto. É no secreto. E tem dois lugares. Tem um lugar secreto e um lugar de refúgio. Qual é o lugar de refúgio? A minha alma me leva. Tem muita gente que vai orar e expressa a Deus o sentimento da alma e não do espírito. Porque ali não é lugar secreto, ali é lugar de refúgio. Ela vai vomitar os problemas dela. Ela vai jogar em Deus a angústia da alma dela. Quem levou ela ali à alma dela? Agora, qual que é o lugar secreto? É quando o meu espírito leva. Porque eu vou entender o propósito de Deus. É por isso que Deus fala de um lugar secreto. Mas vamos lá. É um lugar secreto dentro do secreto. Sabia? Porque é dentro da casa, no quarto. E dentro desse quarto é o secreto. É o secreto. É quase que é como se você entrasse num quarto e alguém falasse assim, ó. Existe uma passagem secreta nesse quarto. Escura. Não é fácil achar uma passagem secreta dentro de um quarto. É por isso que eu acredito assim. Quando você está lá com Deus, você pode ter pressa. Porque você está procurando um lugar secreto. Só que além de ele estar secreto, Deus está oculto. Está oculto. Então vai ser um secreto e o outro oculto. E aí... Não é você que vê. Não, ele te vê. Ele te vê. E detalhe. Eu vou te falar uma besteira. Ele te paga. Paga. Ele te paga. Jesus falou. Ele te paga. O que ele paga, eu não sei. Ele te paga. E recompensa. É forte. Mas, ó. Voltando para João aqui. Senão a gente perdeu errado. O que dá melhor. No terceiro dia, Jesus passa. A expressão muda. Porque qual foi a primeira expressão que ele usou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é só Cordeiro de Deus. Ele diz. Eis o Cordeiro de Deus. Só que como eu disse... Nós vamos entender. Vamos lá. Lá na frente nós vamos entender. Por que que ele falou isso? Ou melhor dizendo. Por que que João não entendeu que o tempo dele tinha se findado ministerialmente? E esse é o nosso problema, como você disse. É quando Deus fala, ó. Eu projetei você até aqui. E a gente não respeita o limite de Deus e o trapasso. É onde a gente começa a cair. Foi onde João começou a cair. Tanto é que Jesus teve que se retirar de Betânia e pagar o DEM. E não foi opcional. Por que? Jesus não podia começar a operar o seu ministério ali onde João batidava. Porque se Jesus se levanta e dizia, eu sou o filho de Deus, ele era pedregado. Falso profeta. Porque se você diz ser o filho de Deus, o que que João está batizando ainda? E se tem uma coisa que Jesus não faz é dividir espaço. Dividir não, disputar espaço. Quando eu não dou espaço para Jesus operar, ele seria tido. Aí ele vai para a Galiléia. Então, vamos polarizar, vamos polarizar. Então, é o seguinte, Deus não precisa de tempo. Não precisa de tempo. Se eu der espaço. De espaço. De espaço. Se eu der espaço para ele... Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai ter um grande propósito dele. É o que ele estava dizendo para João. Conta João. Se eu falar para você que João precisava ter perdido a cabeça, ele só precisava ter seguido Jesus. Tem muita gente perdendo a cabeça porque não entendeu que o tempo dela já foi. Tem muita gente descabeçada. Jesus só vai começar o ministério quando ele ouve dizer que ele não está preso. Não, volta e repete esse negócio. O negócio tem que repetir. Repete, repete. João, o... Repete. João não precisava ter perdido a cabeça. Ele só perde a cabeça porque ele não entendeu que o tempo dele tinha se pintado. Então tem muita gente perdendo a cabeça porque ele não entendeu que o propósito de Deus na vida dele, até naquele momento, era com ele. Agora é com Jesus. Vamos polemizar um pouquinho. Repete. Cabeça na Bíblia fala de autoridade. Autoridade. O corpo na Bíblia, além de ser a igreja, é mulher, cabeça, solidária e marido. Marido. Repete. Então tem muita cabeça rolando por quem não entendeu o propósito de Jesus. Você já viu aquelas pessoas que até certo ponto, Deus permite ela ir. Dali pra frente, falando de família. Dali pra frente, agora é com Deus. Agora você vai deixar na mão de Deus até ele ser carregado por Deus. Só que ela continua fazendo, se esforçando pra resolver. E você só vê que as coisas vão de mal ou pior. E você viu uma coisa? Quando a Salomé dança, que o Herodes, o Herodes fala assim, Ela fala assim pra mãe de Deus, o que tu peces? Ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. Só que nessa caminhada, até chegar lá, ela fala assim, eu quero a cabeça num prato. Ou numa bandeja. Só que bandeja é instrumento de serviço. Então estão colocando cabeça numa bandeja, servindo cabeça, Sem a conexão do corpo e sem o comando do céu. Então tem muita gente que dizem que está servindo Jesus com a cabeça, Que não está ligado com o corpo que é a igreja e não está no comando divino. Eu sirvo Jesus, mas você está ligado com quem? Você está ligado em que corpo? Eu sirvo Jesus, mas você está com o corpo? Não. Sem o comando do céu? Servindo? Jesus. Servindo a bandeja. É por isso que Jesus se retira. Quando Jesus não encontra espaço, ele se retira. Sabe que agora nós vamos pro João, pô? Vai lá pra João, capítulo 3. Capítulo 3, verso 25. Agora o negócio é que começa a ficar. O negócio está ficando quente aqui, Júlio. Júlio. Tem gente perguntando o que é que eu não estou falando. Estou só aprendendo. Fala, Danilão. Danilão vai falar daqui a pouco, Danilão. Estou só aprendendo, irmão. Danilão está falando aí. Glória a Deus. João, capítulo 3, verso 25. Olha o que está escrito. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, sucedeu uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram, mestre, olha só, olha a conversa. Mestre, aquele que estava contido além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando. E todos têm ido ter com ele. Sabe o que é isso aqui? O povo está fermentando João. Espírito de contenda. De fermentação. É por isso que Jesus vai dizer, acautelaivo com o fermento dos fariseus. Vai falando que eu vou achar uma passagem boa também para você. Por quê? Qual que é? O que está acontecendo aqui? O povo está chegando diante de João e está dizendo assim, Senhor, aquele que o Senhor batizou e deu testemunho dele, ele está batizando e todo o povo tem ido ter com ele. A reputação dele tem sido maior que a tua. Só que isso aqui é uma mentira. Porque se você ler no Evangelho de João, capítulo 4, olha o que diz aqui, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, Jesus não batizava, só que o povo está dizendo que Jesus está batizando. Sabe o que é o mais triste? É que o fermento pega em João. Ele é fermentado. Você está falando aí? Segura aí. Segura aí. Você vai te polemizar. Vamos polemizar. Ó, lá em Gênesis 13, diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Porque, ó, quem habitava lá? Habitava dois povos, os canaleios e os belizeios. Espírito de comércio. E o interessante é que quem está brigando aqui não é as ovelhas. São os pastores que estão brigando. Por causa do comércio há uma competição e comércio aqui é iniquidade. É o mesmo comércio em dizer que é o 28 que encheu o coração de luz aqui no céu. E o que é comércio? É quando o meu suposto certo me dá direito a alguma coisa. Ah, como eu estou fazendo certo, eu tenho direito a isso. Como eu estou fazendo certo, e aí Jesus chama isso de iniquidade. Você fosse perfeito até que se achou comércio no seu coração. Ele falou assim, ó, como eu estou fazendo certo, então eu posso ser como Deus, um trono acima dele. E o meu suposto certo me dá direito a ser iniquidade. Porque a igreja não foi chamada para pegar um direito adquirido, mas para praticar justiça. Ótimo. Continua. E é isso que está acontecendo. O povo fermenta João, dizendo, ó, aquele que o Senhor deu testemunho, ele está batizando mais que o Senhor. E o povo tem que ter com ele. Sabe o que é mais ou menos aqui? A igreja de Jesus está mais rotada que a sua. Está acontecendo alguma coisa? E o problema é que João é fermentado. Olha o que João vai dizer. Olha aqui no verso 27. Respondeu-lhe João. Olha, isso aqui é muito forte. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Espera aí. Espera aí. Quando ele viu Jesus a primeira vez, o Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Agora é homem. Foi declinando. Foi caindo. Agora não é mais Cordeiro de Deus. Agora é homem. Foi fermentado. Aí ele vai piorar as situações. Ele vai dizer assim, olha. Vós mesmo sois testemunha do que eu vos disse. Que não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é muito forte. Olha o 29. O que tem a noiva. Olha a alegoria que ele vai fazer. É o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regogira, ou se alegra, por causa da sua voz, por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. É aqui que João perde o reino. Porque ele está dizendo assim, olha. O que tem o noivo, a noiva, é o noivo. Só que o amigo do noivo, ele ouve a sua voz e ele se alegra. Isso já é o suficiente para mim. Sabe o que ele está dizendo? Para mim basta ser amigo. Só que tem um problema. Jesus não veio buscar a mente. Ele veio buscar uma noiva. E João está dizendo, para mim basta ser amigo. Olha o que ele vai continuar dizendo no verso de 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Tudo o que a gente canta é vira doutrina. É. Isso. Vamos lá, vamos utilizar. Tudo o que a gente canta é vira doutrina. Quem nunca cantou? Que ele cresça e eu diminua. Só que isso aqui não é evangelho. Não. Porque evangelho não é ele crescer e eu diminua. É eu morro para ele viver em mim. Isso. Jesus nunca vem dizer assim, olha. É necessário que eu diminua para que vocês cresçam ou que vocês diminuam para que eu cresçam. Jesus falou assim, eu vou morrer para vocês viverem. Porque se você diminui, você pode voltar a crescer. Voltar a crescer. E aí tem muita gente que no começo ele diminui. Já viu que tem gente que no começo ele diminui? Ele não cobra no começo, diminui. Ele cobra no começo? Não. Não, ele diminui. Ele é humilde com todo mundo. O rapaz, ele faz até a passagem dele para ele ir. Mas depois que ele cresce, ele cresce. Ele cresce tanto que você não consegue nem pegar frutu da obra dele. Não mesmo. Não, não é verdade. Ele fica tão alto que você fala assim, como eu queria comer um fruto lá, mas como eu não consigo. É muito alto. Muito alto, ele fica tão alto. Né? Então eu tenho que morrer. Esse é o evangelho. O evangelho não é o diminuir para Cristo crescer, eu morrer. Cristo nasceu. E esse vai ser com 31 aqui, hein? Mais. E aí, Danilo? Oi, a dona Carvita. Pai do Senhor Jesus. Eu quero só explicar. Irmão, irmão, aqui eu estou só aprendendo, viu? Vai aí. Danilo quer falar nada, Danilo. Mas eu só quero explicar isso aqui. O que acontece? As pessoas, às vezes, começam um erro de interpretação. Quando João faz essa alegoria, muitas pessoas falam que ele está se direcionando ao Espírito Santo, como amigo do novo. Mas se você ler o contexto, só amigo está falando do Espírito Santo. Então, se eu ler o contexto, João está falando de Deus, está falando de Jesus e está falando do povo. Então, quando ele faz alegoria, ele se coloca na posição de amigo, dizendo, A minha alegria já está completa em quê? Em ser amigo. Só que Jesus não veio buscar a mim. Jesus veio buscar uma noiva. Porque é viado lá em Mateus 24. Se eu não me engano, se não for 24, é o 22. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 22. 22. 22. 22. Vamos entender agora. O que foi que João fez? 22, quando? 22, verso 1. Ó, a parábola das mudas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante. O que é semelhante? O reino. Então, Jesus está falando de? Reino. Jesus não está falando de salvagem, ele está falando de reino. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar e convidar todos para a bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos. O que é isso aqui? É os profetas. É o povo que era enviado para anunciar sobre o Cristo que viria. Eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete. Os bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram se foram. Um pararam do seu campo, o outro pararam do seu negócio. É o que Jesus vai dizer. Eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. É o que está acontecendo aqui. Jesus convida através dos seus servos o povo. Deus convida através dos servos o povo para a festa, o povo para as bodas. Só que o povo não dá o vivo. Aí ele vai dizer assim, eles, porém, não se importaram. Colocaram para o seu campo, o outro para o seu negócio. Verso 6. E outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. É os mártires. É quando o povo de Deus começa a ser martirizado. Aqui, claro, começa o mártir. O rei ficou irado e enviou as suas tropas. Exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade, anos 70, quando o rei põe fogo na cidade de Israel. General Tito. General Tito, ele põe fogo na cidade. É o que está acontecendo aqui. Então disse o seu servo. Está pronta a festa, mas os convidados não são dignos. Isso aqui não é salvação, é reino. Porque para o reino, eu preciso ser digno. E o que me torna digno? Tudo. Renunciar tudo e tudo. É o que ele vai dizer. Aquele que vem após mim, nega a si mesmo. É por isso que ele vai dizer. Nesse mesmo capítulo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É reino. Reino. Muitos são salvos, mas reinar é poucos. Jesus é salvador de muitos e senhores de poucos. Verdade. Olha, aí ele vai continuar dizendo. Ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, quanto vós os encontrai. E saindo aqueles servos pelas estradas, quem somos? Somos nós. Reuniram todos os que encontraram maus e bons. Então, o que é esse grego? É juntamento de bode e ovelha. Quem são esses que estão vindo aqui para as encruzilhadas? Quem? Quem são esses? Então, vocês falam para mim que o encruzilhado é lugar de crente. É lugar de crente. Então, macumbeiros estão lá na encruzilhada e tem o crente lá. Eles encontraram maus e bons e reuniram. Pessoal, pega todo quanto vós encontrar e pôr trazer para a festa. Então, encruzilhada é lugar de crente. Não tem macumbeiros. Claro. Só está o macumbreiro lá porque o crente não foi lá. É isso? É isso. Está aqui. Está na Bíblia. Não está aqui. Foi o próprio Deus que enviou eles. Ah, tá. Só o próprio Deus que enviou eles. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. É agora que nós vamos entender. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Mas, peraí. Peraí. Mudou. Porque no começo, era o quê? Festa de bodas. Só que agora a gente está procurando quem tem veste nupcial. O que é boda e núpcia? São duas coisas diferentes. As bodas é a celebração do casamento. A núpcia é a consumação do casamento. A núpcia é a recâmara secreta. É o momento de intimidade do noivo com a noiva. Você leva para um momento de intimidade quem é amigo? Não. Você leva quem é noido. Jesus não é diferente. Você acha que ele vai levar para um lugar de intimidade quem é amigo? Não. Ele vai levar quem? Amigo. É noido. E o homem não estava trazendo veste nupcial. Por quê? O crente tem duas vestes. A 1ª, a 1ª, está em Salmo. Deus dá. Ela é repleta de ouro. É Deus que dá. É Jesus que entrega. Só que a 2ª dá na Apocalipse. Ah, essa é boa, hein? Veste nupcial. Apocalipse, capítulo 19. Glória. Apocalipse 19. 19, 7. E está escrito. Alegramos-nos, exaltamos e demos glória. Porque são chegadas as boas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado de vestir-se, de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é isso aqui? A noiva a si mesmo se aprontou, se ataviou. Então a 1ª veste, quem me dá? O próprio Jesus. Só que a outra eu vou tecer. Eu vou preparar. Como? Atos de justiça. O que é atos de justiça? Não é ser bom. É ser bom em Cristo. Porque não basta eu ser bonzinho. Eu tenho que ser bom em Cristo. Uma vez que ele me justificou, eu vou ser bom na justificação de Cristo. Então, pressão. E a justiça é... Que é o composto de injustiça, que é iniquidade. É assim, é você dar ao outro o que lhe é direito. É verdade. Então você não está buscando o seu direito. Você está buscando o direito do outro. Só que é o seguinte. Esse negócio de direito e esquerdo é muito importante. Porque Jesus falou assim, faça direito. Mas o direito meu ou o direito de Deus? Direito de Deus. Porque o direito seu, às vezes, é pôr na justiça. O direito de Deus é perdoar. E é? O direito seu é processar. O direito dele é andar mais uma milha. E aí, às vezes, a gente escuta uma desculpa. Mas eu não sou Jesus. Não é você. Não é você. Não é Cristo. Porque Paulo... Cristo está sendo... Formado. Então, cada ato de injustiça... Agora, vamos polemizar do rei. Ele falou assim, ó. O rei dos céus não vem com aparência exterior. Alguém vai dizer que ele está aqui, acolá, ali. O rei dos céus está onde? Dentro. Se ele está dentro de você, dentro de mim, tem que buscar o rei primeiro dentro de mim. E depois fica dentro de você. Se eu estou buscando dentro de você, não tem como eu te criticar. Não tem como eu te perseguir. Porque existe uma partícula do rei dentro de cada um. Só que eles foram cegados pelo Deus nesse século. Primeiro, eu tenho que buscar dentro. Porque eu vou saber identificar o rei nele. Se eu não reconhecer dentro de mim, eu não consigo identificar em você. Sabe o que acontece? Jacó tem uma experiência fantástica com Deus. Viu Deus face a face. Ele encontra com Isaú. Qual era o normal? Isaú vê Deus em quem? Em Jacó. Mas o que Jacó fala? Vê a tua face é como vê o rosto de Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus, vê Deus nos outros. Até o inimigo vê Deus. É verdade. Quem tem uma experiência com Deus, ele vê Deus. Até o inimigo ele fala, vê o teu rosto é como contemplar a face de Deus. Pode. Só que a gente não. A gente sai do momento com Deus que o povo veja Deus em nós. Mas a gente não vê Deus nele. Sabe o que a gente vê Deus nele? Porque a gente ainda não viu Deus. Face a face. Como viu Jacó. A gente não consegue ver ninguém. Você vê o defeito da pessoa. Então não vê Deus. Nunca consegue ver. Porque você não viu Deus em você. Quando você vê Deus em você, você consegue ver Deus nos outros. Ah, mas ele cometeu um ar. O pior que o espelho seja quebrado é um espelho. Pode ser um pedaço de espelho. Mas ele ainda tem um pedaço daquela imagem. Se você pegar um pedaço de espelho, você consegue se ver. Se você pegar um espelho grande, você se vê. Num pedaço, você se vê. Não deixou de ser espelho. Mesmo quebrado. É por isso que ele tem uma partícula do divino. Uma partícula de Deus. E eu só não vejo isso. Porque eu ainda não vi Deus em mim. E é por isso que João não está com as vestes no oficial. Por quê? Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Ele perguntou-lhe. Amigo. O retrato. Amigo. Amigo não tem roupa no oficial. Tem roupa das bolas. Ele só participa das leis. Então ele participa só da salvação. Ele é salvo. Ele é salvo. Vai não reinar. Tem muito salvo aqui no marinado. Então assim. Estou lá dentro da cruz. Lembra de mim quando está no teu reino. Jesus fala assim. Ainda eu estava no paraíso. Ele não falou rei. Não. Ele já ouviu a oração dele e não respondeu. Não respondeu. Ainda eu estava comigo no paraíso. Salvação. Mas reinar não. Porque ele não fez. Foi o último ato. Ele não teve ato de justiça. Perdeu o reino. Isso é provável interessante. Que Deus. O reino de Deus. Ele está onde? Ele está onde? Por que o céu é céu? Boa pergunta. Por que o céu é céu? Por que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? O céu não é céu porque é perfeito. Se não um ia chamar céu. Eu ia chamar é dele. Por que o céu é céu? Porque Deus habita lá. Lá é a habitação de Deus. Então eu tenho um céu em mim. Porque Deus habita em mim. Céu não é céu porque é perfeito. Céu é céu porque Deus está lá. E aonde Deus está é céu. E aonde Deus não está é inferno. É inferno. A ideia que a gente tem de inferno agora não é mesmo. Polinizar mesmo. A ideia que a gente tem de inferno é uma ideia mitológica. Grega. Fictícia. A ideia que a gente tem de inferno. Se você estudar a palavra inferno, o que era inferno para o judeu? Era o lixão. Era um lugar que era sujo, imundo, cheirava mal. Era o inferno. O que é inferno? É algo que é ausente da presença de Deus. É onde Deus não habita. Deus não habitou, é inferno. É inferno. Uma casa que Deus não habita. É inferno. Um casamento que Deus não habita. Inferno. Contra a partir de uma casa que Deus habita. Céu. Céu na terra. Então é por isso que o céu não é um lugar. É uma condição. Agora, lado de fogo é uma condição. É tanto que essa condição infernal não tem porta. Tem porta. Por isso que você pode entrar e sair. Verdade. Lago em fogo não tem porta. Não tem porta. Quando o inferno vai ser jogado. Então a pessoa não vai. Ela já está no inferno. Ela já está. Ela vai ser jogada no lago em fogo. É diferente. Ela já vive no inferno. É isso. E tem uma coisa, Barão. Estava falando esse gênero. O pessoal criticou os testemunhos de Jeová. Só que tem uma coisa que eles falam que está certa. Eles falam que o paraíso vai ser na terra. Eu não falo. Eu não falo. Eu não estou falando. Barão, mas... Se você lê Apocalipse, você vai entender do reino milenar. O que é o reino milenar? É quando Deus desce e restaura a terra. E quando Deus desce, os que descem com ele, descem chorando. Por que chorando? Saudade de casa. Aí Deus vai restaurar a terra para nós reinar. Aonde a gente vai reinar? Na terra. E para que tem novo céu e nova terra? Por que? Para que? Por que, Danilo? Por que novo céu e nova terra? Ai, Jesus. Estamos na casa do Danilo. Qualquer coisa, depois, casa é eu. A casa é dele. Daqui a pouco eu vou embora. Por que? Fala aí. Por que? Rapaz, meu céu. Pedro fala que isso aqui vai acabar e vai ser roubado. Por que que novo céu e nova terra? Vai ficar só de enfeite? Olha os caras acertando aí. Eles não estão totalmente errados. Novo céu e nova terra. O que vai estar lá? Entendeu? Para que novo céu e nova terra? Vai ter? Está escrito? Apocalipse. Interessante do Apocalipse, né? Imagina se você me chamava para assistir um filme. Que você assistiu dez vezes. Filho de drama. Você não sofre no filme. Mas eu que não assisti sofro. Fico naquela. E aí o cara morre, morre. Apocalipse. É o final do filme. Verdade. Só sofre quem ainda não assistiu o filme. Se você já assistiu o filme... Você já está tranquilo. O final é benção. Você entendeu? O final vai dar certo. A igreja vai ser arrebatada. Ela é gloriosa. As portas do inferno não prevalecem contra ela. O que está escrito vai acontecer. Glória a Deus. O povo sofre. O que sofre? Oi, vovó. Toda vez que você está em uma situação que você não sabe o que fazer, você está em trevas. Imagina sendo escuro. Você não vai achar a porta. Você está na situação que você nunca viveu. É escuro. O que você precisa? De luz. Luz é palavra. Conhecimento. A palavra conhecimento no grego é luz. A palavra treva no grego é ignorância. Satanás é o pai das trevas. Jesus é o pai da luz. Então quando você está em uma situação que você não sabe o que fazer, você está em trevas. Quando você não ama seu irmão, João fala que você está em trevas. Por que você está em trevas? Porque você não tem conhecimento, você não tem luz dentro de você. Então o que vai acontecer? Você não vai amar o irmão. Jesus vai falar assim, se teus olhos forem bons, teu corpo vai ter o quê? Aí o povo está querendo um olho bom, nós não temos que ter luz. Não temos que ter luz. É um trocadinho. Se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se o teu corpo terá luz, seus olhos vão ser bons. Então tem que ter luz. Por isso que vocês são, vocês não serão, vocês estarão luz. Vocês são luz no mundo. Vem, Lucas. Vem ouvir a mensagem aqui, Lucas. Você está entendendo, né? Pô, acho lá. Já sei o Maí, vem pegar. Você fala hoje, o que é que a igreja, vamos saber que o povo, ele é tão individualismo. Porque se prega a salvação para salvo, todo mundo prega a salvação. E a salvação, ela é individual. Quando eu foco muito em salvação, eu foco em mim mesmo. Só que o que nós precisamos pregar? Vamos ser ao reino. Porque reino não é eu, o reino é nosso. O que vai gerar o coletivo da igreja? A palavra do reino. O reino não é o preocupado comigo, é o preocupado com o outro. Se você fala em salvação, todo o tempo Satanás pregou a salvação por Jesus. Todo o tempo. Olha o que alguém falava. Desce da títulos mesmo e salva quem? A ti mesmo. Lança daqui que os anjos vão salvar quem? Você. Toda vez que você focar a salvação, você vai ficar pensando em você. Centralizada no eu. Por isso que o reino é negra a si mesmo. A si mesmo. Se você querer se salvar, você vai se perder. Vai se perder. Jesus falou isso. Com certeza. Jesus falou. Aquele que querer se salvar, se perderá. Aquele que se perder, por amor de mim, salvar a senhora. Então, para o crente, você tem que pregar perdição. Para o ímpio, você prega salvação. Para o crente, você prega perdição. Se perca. Se perca. Por amor a ele. Vai se gastar lá. Se derrama. Queima e se deixa queimar. Que não é uma vela. Queima, queima, queima. para ele. Porque você só tem uma vida para queimar. Aleluia. Morte. Por isso que os apóstolos fizeram história. Até o final. Entendeu? Paulo, eu me derramo como oferta de libação. Porque é isso de um Cristo. O que é um Cristo? Alguém que foi ungido para morrer em favor de seus irmãos. Fala, Júlio. Júlio, estou só ouvindo. Tem bagagem para acompanhar esses caras não. O Espírito do Senhor é sobre mim porque ele me ungiu para. Ele não me ungiu para mim. Ele me ungiu para o cego. Aí assim, você quer ser ungido? Quero. Então você vai ser ungido para o cego. Você vai ser ungido para o nu. Você vai ser ungido para quem está com fome. Você vai ser ungido para quem está preso. Você vai ser ungido para prostituta. Me ungiu para. Ele não me ungiu. Hoje não. Hoje as pessoas querem ser ungidas para mim. Querem ser ungido. Eu mesmo, né? Eu me ungiu para. Me ungiu para o cego. Você e os olhos do cego. Me ungiu para o paralítico. Me ungiu para a prostituta. Me ungiu para o macumbeiro. Me ungiu para o político corrupto. Quem vai não meter o pau na culpa da política. O que é que é do câmbio? Aqui, ó. Deixa eu polemizar. Jesus falou assim para Jonas. Jonas. Jonas é uma cidade lá que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita. Porque eles são crianças. Crianças não sabem discernir a mão esquerda e a mão direita. Nós, brasileiros, somos crianças. Porque o povo não sabe discernir o lado à esquerda do lado à direita. Porque as mãos elas foram feitas para servir o corpo. Não para comer o corpo. Quem foi que ensinou para nós que se eu amputar a esquerda a direita governa melhor. E se eu amputar à direita à esquerda o governo é melhor. Então, mão que foi feita para servir está comendo o corpo. Então, as mãos os lados à esquerda do Brasil como os lados à direita do Brasil estão querem comer o corpo. Foram feitas para servir o corpo. Aí, fica uma briga de mão. O que é que os pés do Brasil? Não é. Não caminha. Então, o Brasil é que nem um salmo que eles têm pés e não caminha para lugar nenhum. E a voz profética do Brasil? E a visão? Mas a gente sofoca a mão. E aí, fica a briga das mãos. A mão esquerda é ladrona. A mão direita é fascista. A mão esquerda é isso. A mão direita é isso. O que é um povo infantil que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. E aí, faz dois partidos que os monstros eram para estar juntas trabalhando em prol de um corpo chamado Brasil. Estão querendo devorar o corpo. E o país aprova. Por quê? Não sabe disso aqui. Aí, o país vai. Aí, meu companheiro fala, ah, eu vou ficar com a esquerda. Aí, o companheiro vai ficar com a direita. Eu vou ficar com a esquerda. Não, não. É os dois juntos. Trabalhando em prol de um corpo. E por que tem muitos que morrem, fracos e dormem? Porque o Brasil não sabe discernir o corpo. Cadê os olhos do Brasil? Cadê a percepção do país? Cadê a voz profética? Cadê os pés? Entendeu? Porque é um corpo que não sabe discernir a mão de direita e a mão esquerda. Rapaz, a mão de joia é para chapar. É para chapar esse negócio. Eita, gente. Isso é bom. Vamos lá. Vamos encerrar essa live? Vamos encerrar essa live aí? Não, espera aí. Fala aí. Gente, primeiro, agradecer aí, vocês que nos acompanharam, nos assistiram através desse live nos Facebook. Agradecer a presença do nosso irmão Davi mais uma vez. Agradecemos hoje aqui em São José do Rio Preto estar aqui conosco com a bênção. Inclusive, já pregou Itabatinga e Itaglóra. Foi bênção. E agradecer também pela vida do evangelista Marcos Rogério que está aqui. Deus abençoe grandemente. Estamos aqui. Hoje nós estamos aqui no meu lar. Próxima vez eu sinto lá da casa do Marcos Rogério. Amém, amém. Falar um pouco também. Amém. E agradecer à futura esposa do Davi que está aqui também que está na cozinha. Todos. Lucas, minha esposa, está aí também. A todos vocês que nos assistiram. Deus abençoe. O Júlio, né? O Júlio, o Rito. Deus te abençoe. Carmita, minha sogra. Célia Moraes, Luziano de Paula, Deus abençoe. Deus abençoe. Também aí. Aqui na Paz de Jesus Cristo. Mas quem aqui? Nosso irmão Adriano, minha sogra, irmã Carmita, irmã Érica. Deus abençoe a todos. Irmão Adriano. Ô, Carlos Costa. Meu Deus do céu. Rapaz. Olha quem está aí. Carlos Costa. Meu Deus do céu. Ô, varão. Aparece aí. Está sumido, hein? Aleluia. Aparece aí, varão. Para compartilhar com nós esses conhecimentos seus aí. Irmãos, eu tenho que agradecer, tá? Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém.